Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zama na área e dessa vez pessoal estamos aqui no Bifita no céu Já estamos com o nosso Bifita com o Neon boladão aqui, luz negra Muito louco, vamos confirmar aqui quem tá aqui é o Eligio Gamer0 O TJ Gamer, o Augusto, o Bugatti, o Adama, o Spags, o Aguima, o João, o Daniel, o Carlos, o Romário, o Lucas, o Kaká e o Arlur E o Marviras E eu também tô ai Você tava em último lugar Antigamente eu conseguia, tipo, dar salve pra todo mundo que tá participando do serviço Até a Rockstar colocar em uma atualização o tempo mais curto com a confirmação da galera, aí ferrou Aí ninguém quer mais salve Ah, faltou a Guilherme da hora É, eu ganhei da hora ali, velho É, eu ganhei da hora ali, velho Cara, igual o Arthur, né, que eu tremei meio que eu ganho Ah, o Arthur, então é testar o que é isso, Guinho Eita, é pra cá Eu ia mó reto, mano Eu também Eu também tava indo mó, é mais atrasado Eu comecei com mó batalha Nossa, mano, olha isso, velho Gostou assim Mano, tem cara que não sabe que o L2 é freio, velho Três anos de GTA e o cara não sabe que o L2 é freio, velho Eu caí Não, mano Tá, velho, o cara me ferrou com tudo aqui, velho Ih, tem alguém travado ainda Vai, 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 vai Bate, 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 meu Deus Meu Deus Mano, olha isso Cavalos, velho Tive que parar pra ver Aê, passei por cima dos caras Valeu, gente Vai, 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 vai Eu passei por cima dos caras Valeu que me empurrou aí, cara Mano, aquele cara, ele vai passar invisível Atrapalhando geral Ah, ele roubou Olha lá, filho da mãe Foi ele que bateu em mim Sai Ai, que otário, velho Só tem moleque otário Tá expulso do comando Eita Tá expulso do comando Eu não sabia que era pra soltar Todo mundo soltando por cima de mim aqui Alguém me ajuda Boa Alguém me ferrou, ele passei por cima de dois, velho Primeiro e segundo Tava travado ali Ah, que da hora Vai Vai, vai, vai Ah, não Não, não Ah, me derrubaram, mano Ô, na moral, esses moleques é cavalo, hein Ai, velho Deve ser umas crianças de 10 anos e já são cavalo assim Valeu, irmão Vilas Oxa, eu não fiz nada, tô parado ali no campo São potrinhos ainda, né Oh, Deus São potrinhos Nada São potrinhos É, fiz nada, mano Vou cortar caminho Ai, tem uma horagem aqui, meu Deus Olha, que louco a corrida aqui, mano Maneira, galera Daniel Monteiro Feelings, velho Daniel Monteiro é o caga, né Daniel Monteiro Creations É o caga É o caga Caga das corridas da Ogas Beleza, tem uma decidona muito boa Os potros e potras Ei, tem que tirar o pé aqui Oh, mano Oh, dá pra ir Ai, 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 não, não, não Ah, mano Deixa eu frear, senão eu ia bater no moço Eu girei no All Ride, velho Ai, sai Passaram Passaram não Ai Ai, tô muito longe, velho Eu errei, ninguém me passou aqui ainda, velho Você tá em primeiro, né Por isso você tá muito longe Sim Mas eu errei aqui Tipo, ninguém me passou É lógico, os caras se cavalando Ai, mano, essa tecida aqui é tensa, velho Nossa, pulei pra terceiro lugar Pulei pra terceiro lugar O Spike tá quase um minuto na frente Nossa Caraca Não, eu não sou homem de terceiro lugar não Ai, deu um lag Você jogou esse aqui, mano? Você jogou, você era maneiro? Não Jogou, Arthur? Mas e o Marlu? Você não jogou? Não, certo Porque hoje você é louco? Caraca Ai, eu acho que o Misco ficou meu peco Hoje falou que é maneiro Na moral, velho Eu não sei que nem Essa aí é maneiro, Zéau 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 Essa aí é maneiro, Zéau Vou ter tempo para dormir Vou ter tempo para jogar GTA Eu entro de manhã, ele tá no GTA Eu entro de tarde, ele tá no GTA Eu entro de noite, ele tá no GTA Eu entro de madrugada, ele tá no GTA Parece que ele dorme no GTA, mano Ele leva o PS4 pra escola, né? Pra cama Pô, foi da hora, mano Essas pistas tortas aqui, mano Ai, tem um loop aqui agora Ele botou o freio na entrada do loop É, troço aqui Ah, acho que esse loop tinha dado errado Aí ele corrigiu colocando os freios na entrada dele Entendi Vai, tu tirando dos Spags? Acho que essa galera gosta de Hungria Não sei, tá 50 segundos travada De você, tô falando É pra ir devagar, Gui, mano É, devagar aí Você é aquele cara que deu sorte De passar pelo meio da muvuca, né? Não, tipo, tinha dois na minha frente no início Ele deu o B-Bugache 4mm Eu pulei por cima deles Eles estavam travados Acho que é isso aí que você tá falando Mas aqui, tem um loop aqui que vocês vão ver É, acho que ele pôs no loop e não deu na hora de testar Aham, acabei de passar Aí ele botou o freio no início Ih, você não me acolhe então Acho que a galera gosta de fugir porque ninguém tem freio nesse negócio Você tá ali na frente, ó Cuidado Ó, tá com ajuda, né? Não, não, não Ah, não, é o Eligen tá de hot Eu não sei, pronto pro Eligen É, tá sem a explosão, então deve tá sem ajuda Ó o Spagy que tá saindo ali do outro lado Nossa, você vai me alcançar Eu tô acelerando tudo aqui É que eu levei na oficina do Avenge E coloquei um turbo novo que chegou no mercado Spagy, você não tá ligado Do Avenge Ó, até sai fogo o escapamento Coitado Vou pra direita Ah, eu falei, vou pra direita Ah, Zé, Zé Só quem assistiu a live de um milhão sabe o que é isso Ó, Spagy, seu otário Você chegou um monte de bola no caminho Eu nem concedi Ah, não, concedi no final só, eu acho Beleza Mano, não consigo passar dessa parte do loop não do Eligen Beleza, moleque Nossa, foi maior eu, cara Acho que tem que fazer assim, né, não Boa, caraca, corrida da hora São duas voltas, não são? É, mano Ah, mano Ô, Daniel Monteiro Oi, Spagy, você agradece a ele Ele tava na sua cola aí Ele chega no fininho e bate em mim Deixa esse engraçadão, seu palhaço Parabéns, Daniel Daniel Parabéns, Daniel Ai, eu errei Vai Poxa Ah, velho, não already errei, que bosta Ai, eu troco de música ou eu continuo jogando e erro? E aí, ai, errei Ah, parabéns, Daniel Ah, Spagy, seu troco de música Ai, eu não sei o que eu faço Eu jogo de música, eu jogo GTA, eu vou errar quase Porque eu não tenho tempo nem pra dormir direito E mais nem pra jogar GTA Todas aqui eu sou o que durmo a mais A mais tempo A mais Ah, mano, que mentira Ah, já vai me passar Passou Ai, sou eu Vai tirar a placa Os dois alcançaram aqui, velho Daniel Monteiro, criador Ele errou Ah, não O carro O carro enroscou, mano Foi o que eu errei também Foi o que eu errei também Caramba, velho Rodando Pior que eu coloquei duas voltas disso Meu Deus Capotei, velho Ai Nossa, meu dedo escapou, mano Do analógico agora Deu tipo um xilique no dedo Ele Palpitação no dedo Palpitação Daniel Monteiro, ele erra no reto, Spags Ela errou na minha frente ali Nossa, eu não acredito Umas 10 vezes e uma aviose ainda não tá na minha frente Vai, Spags, passou Ah lá, o carro enroscou de novo Volta, volta, então Eu quase voltei Tô usando Ah, mano, esse contínio aqui é difícil, Zé, ó De passar Mano, é difícil Então o que a gente vai ter que fazer, ó Para o carro aqui, ó Tenta deixar ele mais ou menos na diagonal E pegar a velocidade, ó Bota a primeira marcha e vai Augusto alcançou também, mano Todo mundo alcançando agora Foi aqui também, hein Fazial foi Ah, não, Daniel Monteiro Pô, seu maior é esse, velho Ai, me derrubou Caraca, 7 minutos Ô, Daniel Monteiro Dá uma dica pra galera que é criador Quando for o serviço de volta Coloca mais ou menos o tempo da volta Que aí ajuda pra caraca A gente que grava, mano A minha câmera tá errada, velho Tá mó baixo Que aí a gente vai ter noção mais ou menos De quanto tempo vai ser Ó, 7 minutos por volta Eu vou tentar fazer essa segunda volta mais rápido Senão esse vídeo aqui Vai ter mais ou menos uns 15 minutos Não 17 estourando Como você fez isso? Ó, não tem ninguém aqui Que delícia Gostei de ver, Daniel Monteiro Ficou legal Só uma dica que eu dou Só uma dica que eu dou, Daniel Monteiro Tenta melhorar o tempo do seu serviço, mano Que vai chamar mais a atenção da galera pra jogar Uou, passei, moleque Boa Nossa, muito tensa Caraca É do jeito que eu disse mesmo Não, no finalzinho Meu cara deu uma travada ali, velho Nossa Mano, o que eu senti tenso na corrida Foi o fininho Eu até acelerei no final Aquele fininho Aí Sim Eu caí um pouco fora Mas como eu tava rápido Deu pra continuar Acabei a primeira volta Aleluia Aleluia Vou pegar essa rampa mais não Aleluia É, tá com a ajuda Com a ajuda Eu falei Eu sabia que tá com a ajuda Eu soube por esse Por esse salto aqui Eu soube pelo elige, galera Porque da outra vez Tá ligado a rampinha Que tem aqui De uma parte pra outra Eu passei pela rampinha cinza E um cara do meu lado Ele não foi pela rampinha Ele alcançou Agora eu fui E eu não alcancei Pô, tô bem mais rápido Agora, velho Tem uma galera de retardatário Aqui, ó Nos espiral Ó, um errou Tem a gente Toma cuidado Mas fizeram ser um deles O mito Eu sou nada não, pai Nelson Você não era mito? Mas se você não é nada Eu sou a galera de retardatário Aqui, ó Carlos Eduardo Essa galera aí Essa é a gente É o carteiro Carteira verdadeira Carteira que Eu dispensou Ah, mano Ajuda, velho Tá tenso Até o Warride ali Eu já vi em segundos, pelo menos Sem ajuda eu consigo dar até um frontflip, moleque Cê é louco Tu passou o Wall ali? No Wall ali eu patinei, mano Com o limitador de velocidade O Wall tinha passado aquela Wall com ajuda Mas foi meio patinando também Eu fiquei nervoso Então eu entrei torto, mano Nervoso aí do banheiro O Wall subiu pra caramba Quando eu tava em primeiros Eu tava sendo difícil de fazer a espiral, velho Ah, agora eu patinei Sem ajuda eu patino Beleza Aí, agora deu certinho, Spags Obrigado por bugar o tempo Agora você passa também Não, eu tentei, eu errei na Wall ride A espiral, meu carro tava vendo a força no topo dela Ele ficou patinando Augusto te passou, Spags? O bi, o bi, o bi Passou Tem um tempo que eu já vi na Ele passou naquela parte lá De contêiner que tava errando Não era você que tava Ali eu patinei de primeira Eee Ah, eu tô patinando agora, galera Mentira, não Mentira Caraca, velho Mentira, galera Daqui a pouco o gamezéreo tá chegando aqui É o quê? Ai Daqui a pouco o gamezéreo tá me alcançando aqui, velho Que merda Deixa eu vencer, né, Monteiro Em primeiro com a ajuda Eu tava fazendo tudo que cumprida Agora eu tô aqui com isso Mas fica bem lentão, mano Com a ajuda Ô, ele caiu Não, ele tá ali, ó Sétimo Parado? Tá parado em sétimo? Aleluia Aleluia Nossa Não aperta o botão em restauro de uma vez, não Eu queria ser esse parado esse ônibus É uma merda, meu É uma pista muito travada aqui Não deixa passar, não Ô, importa Ô, tem que tomar mais cuidado, mano Nessa parte aqui Essa desse dono aí, né Ah, vai lá Estudar, Marvilhas Se você acelerar um pouco mais O carro, ele patina Adeus Aí, Marvilhas Falou que você não estuda Vai deixar? Ih, honra, Marvilhas Fica o dia Porque o videogame Ele quer falar de mim Cara, mas você deve daqui É, vai estudar, Marvilhas Ué, eu fico mesmo O cara é dos prazeres, né, Spags? Hum Aí, Marvilhas Falou que o seu colégio O colégio dele é difícil E passa sem estudar Eu sei o que é fácil, não É, ó Caraca, caraca Tô botando lenha na folia Você é louco O Marvilhas, ele Quando ele tava de boa Ele tava mal focado no canal Aí ele começou a focar no estudo Aí até não deu pra manter o canal Era 3 US por dia Agora, né Era 3 US Eu mais todo dia É, rapaz Canal em alto crescimento Lá, ó Mano, você tava mandando muito bem Naquela época, Marvilhas Eu vou bater 300k por mês, sei lá Vamos tentar voltar nesse ritmo aí, moleque Ó, a gente tá só esperando o Hubzão chegar aqui Marvilhas estudando no período integral Eu louco Tá esperando qual? O Hubber normal? O Hubber black? Hubber bike? Nossa, Spags Que bosta, meu irmão Horrível O Hubber chegar lá, ué O Hubber ali Nossa, foi mal O Hubber O t-gamer, ficou mal aí Eu apertei Meu RD só Nossa Caralho, o pompeu da Então o RD é seu, Arthur Que isso? Que isso, Elijo? Até os pratos Os pratos da cozinha, mano Ficou em choque Zéal, que que foi isso? Zéal Zéal Zéal, Zéal Mano Esses morros Nossa, o Elijo tá até parado aqui na corrida Olha, eu montei, eu tô me alcançando agora Uh O Elijo digestiu Que isso, moleque Ah, encostei, não caiu não, velho Zéal, passando o pininho aí, que eu vi Ah, você tá tudo de olho Beleza Zé louco, Elijo, tava mó longe, perto do checkpoint Por que que tá parado aqui? Com nada Foi Elijo, né Eita, mano, tem uma galera aqui É uma banda Elijo, galera Todos, né Todos Zéal, tá Tá saindo fumaça das placas de captura hoje, Elijo Tá gravando também É, rapaz Eu tô gravando também, Elijo Ixi, mano Ó esses caras indo aqui nos pininho aqui, mano Os caras mó lerdo Sua chance, hein, Elijo Lerdo é esse trouxo, tá indo aqui na minha frente É, é maravilha Meu Deus Meu Deus Pera aí, Elijo Ai, o Augusto tá vindo Acelera que o Augusto tá vindo Ó o Augusto ali Não, não foi essa menina lenta aqui Tá feio Faz u, faz u Faz u Faz u Faz u Tô chegando, hein, gente Nossa, vou pegar uma fila aqui Provavelmente o controle no joelho da Dardena U Nossa Ah, o Zéal passou É, Augusto Foi mal Caraca Nossa Foi mal E também aqui seria muito uma questão de tempo de prática, né? Três anos de GTA contra nove meses de GTA Seu, Augusto Pã, pã, pã Não, eu fiz isso justamente por um delírio Ele tá atrás de mim e eu saí cortando Falei, ele vai bater em mim Galera, então deixa o like aí, beleza? Muito da hora, o serviço valeu, Dora e o Bonteiro Tamo junto e é nóis Fui